Música Fecha por aqui Tem TP chegando Tem TP, vamos ver Tá aí agora, o TP chegando Essa faz a linha de frente A Pain quer essa briga, a Pain quer esse azul Fica por ali, o Minerva dá o engage Junto com o Team, pra cima do Revolta Tem a volta da Red O Team tá com o incendiado em cima dele Mesmo assim ele vai pra cima do loop, garante O Fushy Blood, a entrada foi boa Todo mundo jogado pro alto A galera da Red devolve o dano Lá de trás o Saci vai castigando, ele é cabeçado Mas pula pra cima Tem Double Kill do Avenger Tem o Kill do próprio Saci O problema é que o Avenger paga com a vida Mas no disputa dos AD carries O Saci sai com vantagem Com o Double e a Red Passa o Rodo E estirpa a Pain Aqui no mapa Colossus Loop teve engage em cima dele Mas ele se segura Vira, vira, a Red faz o re-engage Deu muito dano O Team já morreu Na sequência caiu por ali E o Eza, a galera da Pain Fica numa situação difícil aí Perdendo dois jogadores É valiosíssimo Pra ambas as equipes Ó, três pro alto Três pro alto Lá veio o Revolta Junto com o Galho lá de trás O engage é feito pela Red Por enquanto vai dando certo Eles conseguem eliminar o Team O Eza fica por ali Do jeito que pode Do jeito que dá O Aiel escapa aqui por baixo Mas o Eza é finalmente abatido O desconto é no Gigo Mas olha o Saci O Saci caçou o Aiel O teleporte vai chegar tarde demais O time da Red dentro do re-engage Pra cima do Team O Team agora é cercado E abatido Nessa mordida do Revolta O time da Pain sabe O problema aqui pode ter sido tarde demais Lá veio o Minerva pro 50-50 Revolta sai Eles abandonam o barão Mobam em cima do Minerva Mas olha o dano que o Saci toma Do outro lado o Matsu foi abatido Lá vem o Lupe Vai saindo do jeito que pode O Eza agora é o alvo da Red Que tenta o re-engage O Eza ficou Joga todo mundo pro alto Mas não tem follow-up Na sequência eles vão mobando Em cima do Team Que também é abatido A Red Vem passando o carreto Por cima da Pain Colossus Movimentação da Red É interessante Pra gente ver o que eles vão aprontar O ultimente roubado Foi do Lupe Mas o Aiel fica ali desgovernado É abatido Tem uma excelente entrada agora do Team Será que é suficiente? Ele deu muito dano O Gigo tá ali meio empenado Mesmo assim a Red insiste Consegue o provocar E o abate Pra cima do Eza Eles vêm com tudo Com a ajuda dos Minions Pra derrubar Essa T1 Faz a linha de frente Ele vem chegando É atordoado o Gigo Mas não toma praticamente Dano nenhum Ao contrário do Minerva e do Aiel Que vão sendo amaciados Vem a entrada do Avenger Força de sangue no meio de todo o time da Pain O Minerva sai do jeito que pode O Team praticamente morto Lá atrás o Saci Vai castigando seus adversários Ele é jogado pro alto Fatiado Mas ainda tá vivo Pula pra longe Garante o trabate Já tem double kill na mão da Tristaninha Pula pra frente o Saci Ele vem com tudo Junto do time da Red E a vitória Beleza tem o Minerva Mas de longe ele é o suficiente A Red vem pra vitória As duas torres já se foram E a Matilha Uiva no GG Vitória da Red O time da Havan vem fechando Vem fechando com o Carioca Com o Saci e o Guiong O Saci vem chegando por ali E olha o Flash Pra cima do Carioca Ele toma muito dano E o First Blood tá na mão do Revolta Pra Red dar certo Colossio Tá com cara de dive mesmo Revolta já se mostra O Neyme pula pra longe Ele vai tentar atordoar O problema é que ele fica travado no casulo O Flash não é suficiente No rapel Vansu incessante E o Revolta Que não morreu Tá fazendo barão grudar Do outro lado de Summoner's Rift O Giggle vai ganhando o tempo que pode Contra dois Ele vai pra cima Na sequência Na dúvida Ó Pera aí Meu Deus Não deu nem tempo de narrar A Red foi sanduichada Boa bicuda Do Lissin Carioca tem que se afastar Mesmo assim ele toma muito dano É castigado E eliminado O Saci Explode o caçador adversário Bicuda No Carioca E aqui É chovendo pá no Neyme Ele vai morrer Morreu ali O Neyme Mais um abate pro Guigo Tá ali Tá em jogo Guigo vai fazendo a linha de frente A entrada do Carioca é forte O problema é que ele é abatido E outra que garantiu Essa eliminação Faz a linha de frente Agora o Kabuki Acaba morrendo Vem recuando A Atlanta Recua E tenta enfrentar Do jeito que dá A Red A Red está muito na frente Vai voltar o cercadinho Vai voltar tomando tiro na cara É o Saci que pega esse abate Pancadas que vão abatendo Um a um Vão derrubando torre Vão direto pro Nexus Pra poder finalizar esse jogo E dá o GG Vitória da Red O Revolta O Revolta até parou Pra tirar uma onda Vão derrubando torre Vão derrubando torre